Mano, e a seletiva do nacional é um bagulho que é muito difícil, né? Mano, a de SP, mano, é a mais difícil de todas, mano. Galera, pra vocês entenderem, a seletiva de São Paulo é a mais difícil do Brasil, por quê? São mais de cem batalhas. Existem mais de cem batalhas. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir, eu também fui, família, vocês acabaram de ver aí. São mais de... Ô, mas é sério, Marquinhos, você tá falando aí que a seletiva de São Paulo é mais difícil? O Brasil inteiro, mano, tá competindo pelo nacional. São Paulo, são mais de cem batalhas cadastradas no circuito paulista de batalha de MCs. E sabe um bagulho que acontece, que eu vejo? É tipo assim, que São Paulo, São Paulo pra escolher o MC que vai representar, a plateia é muito técnica. Tipo assim, eles analisam técnica, analisam métrica, analisam rima. E às vezes o MC que nós precisamos lá em Minas Gerais, lá naquele palco, é o MC que, tipo, manda as coisas mais simples do mundo, tá ligado? Exatamente. Porque eu sempre achei assim, se o Thiago for pro nacional, naquela época, ele ganhava, mano. Ele já ganhou o duelo de MCs, ele era um cara que tinha a presença pra ganhar o nacional. Só que pra passar da seletiva de São Paulo, que é um bagulho muito técnico, que a plateia manja muito de rima, era um bagulho mais difícil do que... Total. Era mais difícil chegar lá do que ganhar, tá ligado? Total. Eu sempre achei que o Thiago ganharia o nacional se ele estivesse lá. É, o Thiago, ele foi o único MC de São Paulo que venceu a aldeia, tanque, museu e duelo de MCs, que são o pilar, assim, tipo, de batalhas de relevância, né, mano? Hoje em dia, né? De hoje em dia, né, mano? Sim. E naquela época? É, mano, porque, assim, velho, são os maiores canais de batalha do Brasil, mano. Ele ganhou as quatro, mano. Tá ligado? Essa que é a fita. Então, mano, com certeza ele ganharia o nacional se ele fosse e estivesse num bom dia, mano. Não sei se ganharia, mas... É, você acabou de falar que ele ganharia, eu acredito, pô. Sim, eu também acredito. Não, acredito que ele ganharia, mano. Se ele estivesse naquele dia, né, do Thiaguinho. Porque naquela época ele tinha hype, ele tinha as rimas de impacto pra ganhar o nacional. Ele tinha presença, muita presença. O Thiago é um MC de muita presença, de rima de impacto, de resposta, tá ligado? Tipo, às vezes eu visualizava de fora, como o MC falava, porra, é simples. Mas eu gritava, mano. Era muito bom. Tipo, era muito bom o Thiago rimando. Eu achava que ele ganharia o nacional se ele estivesse lá naquele palco, tá ligado? Então, porque assim, na internet, você assistir a Batalha da Aldeia hoje, na pandemia, você vai ficar 100% focado na rima do cara, véi. Você vai falar, mano, esse cara mandou melhor na rima mesmo. Mas, com o público, se você estiver assistindo pela internet, se tem um bonde ali, mano, que abraça a ideia do cara. Porque pode ser o mais simples possível. Mas, se ele mandou aquela punch ali, véi, a galera grita, você vai e fala, ai... Você não acharia que o Thiago, se ele fosse para aquele palco do nacional, onde são rimas de resposta, rimas de impacto, ele não ganharia? Mano, na época do Thiago, tanto que ele ganharia, que ele foi para o viaduto e ganhou o viaduto. Exatamente. Tá ligado? Ele ganharia com certeza. Só que a seletiva de São Paulo... Eu nunca vi um MC tão... A não ser o Orochi, eu nunca vi um MC tão hypado quanto o Thiago na época dele. Tanto que o Thiago ganhou do Orochi lá no bagulho do tanque. No tanque, né, mano? No tanque, ele ganhou do Thiago... Mano, quem ganhou do Orochi no tanque? Quem ganharia? Ninguém ganha. E aquela conque noche também, que foi, mano... Então, a fita que, tipo assim, a seletiva de São Paulo é muito técnica. Mas quando você chega no palco, é um bagulho que tem que ser mais simples. É. Às vezes tu manda o MC. Lá no viaduto é outra fita, né? Outra vibe, é outra... Que nem uma seletiva que mandaram o Apolo e Tubarão, que eles foram pro Espírito Santo. Que são MCs muito técnico. Apolo e Tubarão são MCs muito técnico. São Paulo escolheu porque nós é muito técnico na plateia. Nós analisamos muita rima. Só que, às vezes, o MC que nós precisa lá é um MC que manda uns bagulhos mais papo reto, mais na lata, tá ligado? É, mano. Esses bagulhos são complicados, né, mano? Eu acho que, assim, mano, São Paulo tá mais maduro agora. Tá mais maduro agora. Agora tem vários, mano, que saberiam lidar com qualquer tipo de rima, tá ligado? Sim. Nesse momento, tá ligado? Eu acho que saberiam lidar com qualquer tipo de situação lá. Assim, eu espero que São Paulo ganhe o Nacional. Eu não vou falar... E você não desistiu? Você tem esse sonho de trazer o primeiro Nacional de SP? Eu quero ir pro Nacional. É isso que eu queria perguntar. Cante MC. Até coloquei a lupa, velho. Ó. Cante MC. Olha no fundo do meu olho. Você tem interesse de estar no Nacional em 2022? Com certeza. Não só estar, tá ligado? Eu sonho em ganhar o primeiro Nacional de SP. Há anos eu sonho com isso. Hoje, eu não tô preparado pra isso, tá ligado? Claro que eu não tô preparado. Eu não tenho a emoção do público. Eu não sei o que realmente vai atingir o público. Então, eu não tô preparado. Mas, eu não vou deixar de tentar, tá ligado, mano? Porque é um sonho que eu tenho, mano. Eu acho que várias MCs em São Paulo, né, mano? Tipo, tem essa vontade de trazer o... Com certeza, mano. É um cargo muito importante de trazer o primeiro Nacional de SP. Com certeza. Não é nem questão de a fama que vai dar, etc. Não é isso, tá ligado? Eu já conquistei boa parte do que eu queria. Mas trazer o título pra São Paulo, assim, e... É representatividade, mano. Exato, mano. E, tipo assim, dá algum sentido ao que o Coel já fez por nós, tá ligado, mano? Dá algum sentido a todo o esforço que o Coel já fez por São Paulo. E vários outros MCs já fizeram, tá ligado? Dá algum sentido a isso. Tipo, porque, mano, você não vê hoje em dia os MCs motivados a ganhar o Nacional aqui. Aqui, os MCs não se motivam tanto, porque eu acredito que os MCs perderam, assim... Como que eu posso dizer, mano? Não acreditam tanto que São Paulo possa ganhar, tá ligado? Os MCs estão um pouco traumatizados. É, mano, é normal isso. É um pouco trauma, mas eu posso garantir que o WM tá com essa vontade aí, viu? Acredito que sim, acredito, acredito. O WM, ele tá com essa vontade, mano. Tá demorando pra caralho pra acontecer, né, mano? Tá, eu não sei como que tá o pé disso, mano. Eu não sei como é que tá o pé, mas, tipo assim, tá demorando pra caralho pra acontecer, mano. Mas, mano, de tantos MCs que existem aqui, tem um que acredita... Já basta também, né? Se pelo menos um acreditar, tá bom, né? Já, mano. E o WM, ele é o cara que tá representando nós esse ano, velho. Sim, 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 lógico. E ele é bom pra caralho, né, mano? Na verdade... Ele é a cara do Nacional, né, mano? Ele é o mano direto e reto, o papo reto e ponto fio, mano. Na verdade, esse ano não, porque o Nacional de 2020... Foi ano passado. De 2021. De pé seletiva. É, de 2020. Então eu não sei como que tá o pé do Nacional agora, velho. Porque, assim, mano, pra você tomar conta do país inteiro, você precisa de muito apoio, mano. Precisa de muitas coisas que envolvam isso aqui, cara. Porque imagina você trazer MCs de todos os estados do Brasil. Passagem aérea, hospedagem, alimentação. É muita grana. É muita grana envolvida, mano. Pra uma organização de batalha, velho. É embaçado, mano. É muita grana. Realmente é muita grana. Então eu não sei como que tá, mano. Eu quero desejar do fundo do coração que isso aconteça. Porque, mano, é o que a gente mais deseja é ver o Nacional acontecendo, tá ligado, velho? É, mano. Pode... É, mano, é o que a gente mais deseja.